Música O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição mudou nesta segunda-feira por causa de uma regra implementada por lei em 2015. A nova regra exige agora um ano a mais para homens e mulheres se aposentarem. A soma da idade e do tempo de contribuição que era de 85 anos para mulheres e 95 para homens em 2019 vai passar para 86 para mulheres e 96 para homens. O tempo de trabalho das mulheres era de 30 anos e dos homens 35. Antes, uma mulher que tenha trabalhado por 30 anos precisaria ter pelo menos 55 anos de idade para se aposentar e um homem com 35 anos de trabalho precisaria ter 60 anos para conseguir a aposentadoria. Agora, com a nova fórmula, eles precisam ter um ano a mais para garantir o benefício. A fórmula será aumentada gradualmente até 2026. O pedido de aposentadoria pode ser solicitado pelo número 135 ou pelo site do INSS. Aproximadamente 32 mil amazonenses deixaram Manaus para passar o Réveillon no interior do estado. As principais saídas ficaram movimentadas. Muitos trabalharam pela manhã e viajaram à tarde. Outros deixaram a viagem para cima da hora mesmo. No porto da Seas, a movimentação era pequena. Muitos deixaram a cidade ainda no Natal. A Leandra só pôde pegar a estrada hoje. Não está muito, tem muito carro. Espero fazer uma viagem tranquila. A Jéssica trabalhou até as duas da tarde. Mas o Réveillon vai ser com a família do outro lado do rio. Moro em Manaus, trabalho em Manaus e estou indo passar com a família. A Sã estima que mais de 32 mil amazonenses estão deixando Manaus tanto aqui pela rodoviária, por ônibus do transporte intermunicipal, quanto por outras modalidades, como táxi fretado e também vans. Foram colocados 33 linhas extras desde o último dia 26. Os principais destinos são Manacapuru, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. A expectativa é que no dia de hoje aproximadamente 4 mil, 5 mil passageiros estejam saindo tanto na rodoviária de Manaus como nos outros pontos de saída da cidade. Comparado aos dias anteriores, no dia de hoje, exclusivamente 31, ele já tem uma menor intensidade. A Valéria estava apreensiva à espera do ônibus para passar o Réveillon com os pais em Presidente Figueiredo. Ela deixou a viagem para a última hora. O ônibus está para sair que horas? Quatro, às 16 horas. Mas dá tempo, né? Creio que sim. O porto de Manaus também ficou movimentado nesse último dia do ano. Muita gente foi passar o Réveillon junto aos familiares no interior do Amazonas. As lanchas a jato foram as principais opções de quem precisou viajar. Último dia do ano, algumas horas para a chegada de 2019. Aqui no porto da cidade a movimentação foi grande. Muitos amazonenses aproveitaram o dia da virada para reencontrar a família e amigos que estão em municípios vizinhos. É o caso de Jorge, que é de Novo Olinda do Norte e aproveitou para ir matar a saudade. Todos os anos passaram o fim de ano, a virada de ano em Novo Olinda, na nossa terra natal, para rever os amigos e parentes. A maneira mais fácil e rápida de não perder o Réveillon são esses ajatos que chegam em seus destinos em poucas horas. Segundo o porto de Manaus, aproximadamente mil pessoas devem embarcar para os municípios vizinhos nesse último dia do ano. Todos os anos, Dona Maria passa o Réveillon em Manaquiri, terra natal dela. E a senhora está indo hoje por quê? Não foi outros dias? Não, porque eu devido ao meu trabalho. O que você espera para 2019? Muitas bênçãos. Saúde, paz, que o mundo de 2019 vem com muitas bênçãos. Hoje foi dia de grande movimentação também no comércio da capital. As lojas do centro da cidade ficaram abertas até as três horas da tarde. Muita gente foi em busca da roupa para o Réveillon. No Shopping São José, muitas pessoas foram em busca das roupas para a hora da virada. Comprei para mim não, comprei para meus filhos. Passou ano novo. Aí, como todo brasileiro, ficou para a última hora? Ficou para a última hora. Muito movimento também nas principais ruas do comércio popular da cidade. O Manauara viu as ruas hoje, tanto aqui na Zona Leste, quanto na região central da cidade. Na Marechal Deodoro, as compras também eram de última hora. As roupas eram os itens mais procurados. Achou que vai passar a virada de ano? Não, ainda não. Então, vai procurar. É, eu vou procurar. Apesar do movimento, as vendas do ano novo não superaram as do Natal. No próximo bloco, o que dizem os astros, búzios, tarôs e cartas para o ano novo que se inicia? E mais a programação do Réveillon da capital. Três pontos da cidade com estruturas montadas para receber 2019. É daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.